Bom dia, bom dia com oração. Nós teremos um momento aqui muito gostoso. Deus vai falar conosco nessa hora. Eu queria pedir que você já fosse colocando os seus pedidos de oração aqui na nossa publicação, de forma que eu possa orar por você ao final da nossa meditação. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora, toca aí no sininho para receber as comunicações, porque diariamente, a partir das seis da manhã, nós temos aqui o bom dia com oração. Todos os dias, clamando a Deus por um dia de vitória. Se você começar nas fileiras da fé, se você começar nos atos de Deus, você começa o dia já tomando um rumo de vitória, de conquista. Nós precisamos buscar a Deus pela manhã. Vamos nessa? Hoje eu quero ler com você Marcos, capítulo 11, no versículo 13. Nós temos um momento em que Jesus está caminhando, e aí ele está com fome, e ele vê uma figueira, uma árvore que produz um fruto que eu gosto muito, o figo. E diz assim o texto, Querido, Jesus olha para uma árvore e ele vê folhas. As folhas são uma indicação de que ali também vai haver fruto. Mas quando ele se aproxima da árvore, ele só viu folhas. Não encontrou frutos. Na nossa vida, Jesus olha para a gente e muitas vezes só vê folhas. A gente tem um discurso bonito, um jeitinho bonito, a gente até faz umas coisas legalzinhas, as pessoas acham que a gente é muito bacana, que a gente é legal, mas quando vai olhar a nossa vida mesmo, não notam em nós a realidade de frutos produzidos. A gente não de verdade manifesta bondade, amor, misericórdia, ajuda as pessoas, crescimento do reino de Deus, atitude de vitória, atitude de conquista, que possa gerar glória para Deus. A expectativa de Jesus era encontrar uma árvore produtiva. Hoje, nós temos um dia pela frente. E qual a expectativa de Jesus? Que você tenha um dia produtivo. Um dia em que quem passar por você recebe bênção, recebe amor, bondade, discernimento, orientação, exortação também, também, para as pessoas melhorarem ao conviverem com você. Hoje, você é um sinal do reino de Deus onde você for. A expectativa do Senhor é que você seja uma produção constante de frutos que apontem para o Senhor. Agora, tem gente que não. Fica só na folha. Nunca faz de verdade. Diz que faz. Finge que faz. Aparenta que faz. Mas nunca tem uma vida que engrandece a Deus de verdade. Essas pessoas vão ouvir um recado muito duro. Porque Jesus disse, olha, nunca mais ninguém coma dessa árvore. E quando os discípulos voltaram e passaram por aquela árvore, verificaram que aquela árvore secou. Gente que não decide ter uma vida produtiva seca. Tem potencial, mas acaba perdendo o potencial. Aquilo que recebeu de Deus começa a ficar seco, improdutivo. Querido, está na hora de você ser produtivo. montar o seu negócio, empreender na sua empresa, fortalecer seus sonhos, ter novas expectativas, fazer o curso que vai dar uma direção profissional para você, abrir um ministério novo na igreja, pensar num projeto social relevante. Ei, está na hora de dar fruto. E está na hora de acreditar que você é uma figueira frutífera. Você está aqui para alimentar o mundo com a tua vida, a tua vida tem que ser tão bonita, tão vencedora que as pessoas vão se alimentar do que você fez e do que você é para que eles possam também ser e fazer como você. Vamos orar nesse momento? Grandioso Deus, que alegria de ver que Jesus tem expectativa na nossa vida, tem expectativa de nos ver produzindo, tem expectativa de nos ver frutificando, tem expectativa de nos ver crescendo, avançando, conquistando, superando os limites. Ah, Senhor, que cada pessoa que está orando agora comigo receba um toque da fé, receba um toque de amor, receba um toque de conquista, receba um toque de visão, receba um toque de discernimento, que, ó Deus, após a sua oração, levante para caminhar por estradas de bênção, por estradas de sonhos grandiosos, afinal de contas, o nosso Deus é grandioso. Deus, se tem algum enfermo orando comigo agora, manda o teu anjo tocar nessas vidas e trazer cura. Senhor, se tem algum desempregado, por favor, responde o que fazer? para procurar emprego ou para montar alguma coisa? Qual é o rumo que isso aqui é dar? Porque às vezes, Senhor, a gente se contenta com o salário baixo numa situação não muito boa, porque a gente não acredita que o favor de Deus está em nós. Deus bendito tem misericórdia do teu povo, vem com milagres sobre essas vidas. Senhor, talvez alguém aqui endividado, cheio de dificuldades, já até passou vergonha, já foi gente cobrar na porta de casa. Ah, Deus, ninguém nasceu para passar sua humilhação, não. Em nome de Jesus, dá uma saída para isso, abre uma porta, traz um recurso e que nunca mais falte para essas vidas e essas famílias. Senhor, tem gente aí amargurado, abatido. Deus, em nome de Jesus, traz a alegria, traz a esperança, traz o renovo. Nós queremos começar um tempo novo, um tempo de fé, um tempo de bênção, um tempo de esperança. Senhor, sem ti não dá, mas contigo podemos todas as coisas. Ouve o nosso clamor, ouve o nosso pedido, atende o nosso coração, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. bem, queridos, que prazer em orar com vocês, que prazer em falar com você. Eu tenho certeza que essas orações diárias aqui do Bom Dia Coração fazem a diferença. Muitas pessoas estão sendo abençoadas. Você pode abençoar alguém. Quantas pessoas que orando conosco, você mandando esse vídeo agora, podem recomeçar suas histórias, podem ter um dia melhor, podem procurar alguém, arrumar um relacionamento, organizar uma conduta, empreender algo novo. Você pode ser instrumento de bênção. Não adianta só receber. É hora também de doar. Eu queria te desafiar a mandar agora esse vídeo pra umas 10 pessoas. Manda pra umas 10, 20 pessoas. Manda, manda. porque essa pessoa vai te agradecer. Muito obrigado pela sua participação comigo nesse momento de fé. Que Deus te abençoe e todos os dias nós estamos aqui no Bom Dia Coração. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Dá um like aí e um abraço. Tchau. Se as tempestades da vida mandassem pelo menos um e-mail, a gente preparava um pouco o coração. Se mandasse um WhatsApp, seria tão bom. Mas não manda. Agora, eu tenho uma boa notícia pra você que se sente injustiçado porque é pobre, porque está passando uma dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa. A tempestade vem pra rico também, tá? Eu tenho a boa notícia pra você que acha que só porque você é meio desorganizado a crise vem. Gente organizada também passa por crise, tá? Eu tenho a boa notícia pra você que acha que está em crise só porque é analfabeto. Deixa eu te falar. Gente culta também passa por crise, tá? A crise chega pra todas as pessoas. Jesus olha pra ele e fala pô, brincadeira. Pô, ainda não tem fé. Ressuscitei morto. Vocês viram? Levantei paralítico de nascença. Vocês viram? Curei cego. Vocês viram? Fim surdo ouvi. Vocês viram? Continuam sem fé. Caramba, hein? Que escolha é essa que eu fiz, hein? Vocês ainda não têm fé? Eles tinham que ter fé. Pastor, por que eles tinham que ter fé? Estavam desesperados. A tempestade era muito grande. Que nem a tempestade que eu vivo na minha vida hoje, pastor. Eu tenho uma tempestade no meu casamento. Eu tenho tempestade nas minhas finanças. Eu tenho tempestade com as minhas filhas, com os meus filhos. Eu tenho tempestade no meu coração, nos meus sentimentos. Eu tenho um sentimento ruim, pastor. Eu tenho uma depressão, pastor. Por que que eu deveria crer, pastor? Por causa da visão dada pelo Senhor Jesus. Ele falou, vamos pro outro lado. Se Ele falou, vamos pro outro lado, vai chegar do outro lado. Se Jesus fala uma coisa, vai se cumprir. Se você recebeu uma promessa de Deus, se Deus mandou um profeta que falou contigo, se você lendo a Bíblia, você entendeu alguma coisa, se Deus te deu uma palavra, Ei! Você precisa entender que o destino final disso já está definido. Jesus não tem duas palavras. Olha, era pra ir pro outro lado, mas teve tempestade e a gente afundou, tá? Paciência acontece. Se Jesus não há palavra, ela é definitiva. Ele disse, passemos para outra margem. A visão foi definida. O destino foi definido. Música 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 Legenda Adriana Zanotto